Desde que foi decretado o estado de emergência na Venezuela, já foram deportados mais de 800 colombianos para o país natal. No sentido inverso, muitos estão também a regressar a casa. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou o encerramento de 60 dias da fronteira do estado de Táchira com a Colômbia, após três soldados terem ficado feridos numa emboscada, quando procediam a uma operação anti-contrabando. Maduro veio ao ponto de dizer que é necessária uma nova fronteira porque a que existe está podre. Os venezuelanos estão a ser vítimas do capitalismo paramilitar da direita colombiana. O chefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, tem procurado alguma moderação, mas anuncia que vai defender os seus cidadãos com firmeza, tendo enviado para o terreno a ministra dos Negócios dos Estrangeiros. Maria Ángela Holguin afirmou que fechar a fronteira não ajuda os países a lutar contra o tráfico, o que provoca dificuldades às pessoas que vivem de um lado e do outro. Menos diplomático foi o antigo presidente colombiano Álvaro Uribe que comparou esta medida ao incitamento ao ódio contra os judeus por parte de Hitler. O neninho lhe disse a papá. O neninho lhe disse a papá.